Determinado, determinada manhã, nós estávamos lá na rádio Farroupilha e sempre foi a rádio, sempre foi aberta, as pessoas iam lá, como eu falei, ah, roubaram meu carro, perdi meus documentos, preciso de um remédio e as pessoas iam. Nós recebíamos lá durante o dia em torno de 100, 150 pessoas visitavam o estúdio da rádio, né? E um determinada manhã chegou lá um senhor na portaria, olha, quero falar com o Gugu, mas o senhor quer ganhar, tem que ser pessoalmente com o Gugu. O estúdio era grande e ficava lá, às vezes, 20, 30 pessoas dentro do estúdio e ele foi, chegou lá. Pessoas que iam para assistir o programa. Assistir, pedir ajuda, né? Ficavam dentro do programa. Dentro do estúdio. Sim. E a gente fazia o programa sempre com 20, 30 pessoas na volta. E aí o cidadão esse foi e sentou, né? Senta aqui, fulano, sentou do meu lado e tal, e eu estou fazendo programa tal, bom dia, não sei o que, tal. E aí, tal, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já. Aí eu olho para ele, fala fulano, e ele me diz, eu vim aqui me entregar para ti. Como me entregar para ti? Está apaixonado por ti? Não, não, tinha acontecido um assassinato, na época, a Vila Chocolatão ficava ainda atrás ali do, sabe, o edifício Chocolatão, e ali houve um assassinato, duas crianças foram mortas e esse senhor que foi se entregar, ele, mais ou menos 20 dias, estava foragido, né, e a polícia atrás dele, procurando por ele, e ele foi lá na rádio para roupilha se entregar. Ele era o... Era o assassino. Deu o lado. No meu lado. Che, não, quero me entregar para ti. Exato. O que o senhor fez? Não, só matei duas crianças. Ah, tá, fica aí, fica mais um pouquinho. Guri, foi exatamente isso que ele falou. Só um minutinho no intervalo, depois a gente fala. Foi exatamente isso que ele falou. Aí abriu o microfone e falou, senhor, quero me entregar para ti. Che, estamos aqui com um assassino das crianças. E aí eu falei, chamou, o que tu quer não? Tu chame a polícia para me prender e tal. E a gente chamou, veio o delegado no estúdio lá, veio o delegado, né, e nós evidentemente que narramos, né, senhora, o delegado está colocando algema agora, tal algema. Um lugar de descrição. Exato. Foi se entregar lá na rádio para roupilha. Che, esse corte é um oferecimento vinícola Aurora. No verão, só dá Aurora. A vinícola mais premiada do Brasil, Che. Siga no Instagram, arroba vinícola Aurora. Mas que bárbaridade.